B.J. Leonardo e B.J. Zéão Se tornou o fim Sei que eu não vou mais chorar Amor, vou te arrancar de mim Sei que as lembranças irão insistir Mas vou fugir, te esquecer Não quero mais a ilusão Sei que eu não vou mais sofrer Confesso que te amo Mas vou te esquecer Acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre amor Se tornou o fim Isso é contra o valor Maldratando o seu coração B.J. Leonardo e B.J. Zéão A explosão do forró de favela Quando eu no início O medo consumiu meu coração Eu te falei que eu não queria a ilusão Acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre se tornou o fim Sei que eu não vou mais chorar Amor, vou te arrancar de mim Sei que as lembranças irão insistir Sei que as lembranças irão insistir Mas vou fugir, te esquecer Não quero mais a ilusão Não sei que eu não vou mais sofrer Confesso que te amo Mas vou fugir, acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre amor Se tornou o fim Música 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 Amém